A TV Tão de Bahia Notícias esteve nesta terça-feira, dia 4 de dezembro de 2018, no porto da velha Barra do Tarragil. Em cima de uma balsa, vocês estão vendo aí as imagens exclusivas da TV Tão de Bahia Notícias do Rio São Francisco. Que liga aí Barra do Tarragil a Belém de São Francisco. Deu uma cheia nesse fim de semana, ouviu? Deu uma cheia, como vocês estão vendo aí, nas imagens, para a alegria de todos os nordestinos aqui, Barra do Tarragil e também Belém de São Francisco. TV Tão de Bahia Notícias, a TV mais perto de você, ao vivo, ao vivar.